Então, visto que não podemos mudar o mundo, o que devemos fazer? Como viver? Devemos, todos quantos, eu primeiramente, tentar tudo o que é mais impossível. Esta vida é como um teste de comportamento e serve para ensinar às pessoas quais as coisas de maior importância para eles. Jesus ensinou esta suprema luta contra si mesmo. Jesus disse que, para ser seus discípulos, era necessário amar a sua palavra mais do que todos quantos. Mãe, pai, irmãos e irmãs, disse de ser o sal do mundo. O que, se o sabor deste sal fosse perdido, podia ser lançado fora. Jesus incitou todos quantos a lutar com todas as forças das pessoas contra o mal e em favor do bem, porque nesta impossível luta a mudar os acontecimentos do mundo, se muda o próprio mundo interior, se salva a própria alma. Pobre de você, se você perde a esperança. Cada um deve esperar sempre contra cada evidência. E neste aparente absurdo está o segredo da sua verdade. De fato, depois deste teste de comportamento sobre a vida, começará a vida verdadeiramente livre e cada um terá o resultado concreto de todas as lutas impossíveis que terá tentado nesta vida. Porque a sua vontade, que antes se fortificava ao máximo precisamente nas lutas impossíveis, depois esta vida, obrigada e no Regno do Céu, triunfará e poderá fazer todo o quanto conforme as melhores esperanças. Jesus lutou fortemente contra todos os demônios, porque Deus, descendo ao mundo na pessoa do Filho sem culpas, devia incentivar em todos os modos esta suma luta contra o Deus mesmo, compreendido no seu exato contrário. Este exato contrário tinha a força de Deus. Mas era a absoluta mentira que já ser combatida com todas as forças das pessoas para salvar as almas, para que amassem Deus e não o seu contrário. Se eu desmentisse Jesus, que dissera nada é impossível a quem tem verdadeira fé, eu mesmo seria certamente o mentiroso satanás. De fato, Jesus tem todas as possíveis razões. Tem verdadeira fé. E quem tem verdadeira fé desloca as montanhas, como disse também Maomé. Não agora, mas no Regno do Céu. Agora nada é impossível a quem tem verdadeira fé. Porque a verdadeira fé já fez todo o possível. Salvou a própria alma. E nesta salvação, é Jesus mesmo. E o Pai, primeiramente servidor das pessoas, passando a ser livre. Quem tem verdadeira fé em Deus, livra Deus de todos os limites humanos, de Deus assumidos, para animar todos, bons e maus, sem alguma diferença. Tentai agora, todos quantos, esta coisa maravilhosa e suprema de animar de vida nova e purificada, quem animou e anima você, o vosso Pai, dai vida a quem deu vida a você. Livrai o Pai, agora ainda, humilde servidor da vossa pessoa. Depois, visto como o Pai sabe de tudo, e então também os vossos felizes futuros resultados, podereis ter também um dia a maravilhosa surpresa, quem sabe, que vai acontecer exatamente conforme as vossas esperanças, tendo Deus escutado muito antes de vós tudo quanto terias amado no vosso coração. Afinal, tornado-se o céu, mas que vós sejam humildes, humildes, ficais sempre humildes, nada é possível a vós, mas a Deus tudo é possível. Quando finalmente parecerá que vós sejam capazes até mesmo de deslocar as montanhas, será sempre o Deus em vós apodê-lo, tendo-lo previsto, e jamais o terá feito o verdadeiro fantoche da vossa pessoa, que é só um verdadeiro grande ladrão da identidade de um pobre Deus passando a ser o céu infeliz e humilde servidor. A verdadeira fé, assim, é toda aquela colocada na infinita providência do Senhor, ao ponto que quem tem esta verdadeira fé profundamente quer todas as mesmas coisas que acontecem, bem conscio que são feitas todas do Senhor. Assim, como exatamente disse Jesus, nada é impossível, ao contrário, tudo é possível, pois que é tudo aquilo que na realidade acontece. havendo falado coragem, ousai de criar e assim libertar no vosso coração o seu Criador. Nenhuma obra, nenhuma obra é maior do que criar o que vos cria, mas não é impossível, sendo o preciso querer de Deus, que é um trino e toda a infinita multidão de todas as suas almas. Em você sois a sua alma, a sua infinita alma, vocês uno com Deus, agora impotentes, porque agora a sua potência está em todo o sistema chamado Deus, mas vocês sois Deus, Deus é você, Deus é na vossa alma, crucificado no vosso limite, liberai Deus, não pode ser o vosso servidor, o vosso humile servidor. Amém.